Fuzil de guerra 556, uma arma potente nas mãos de bandidos. De onde veio essa arma? Quem a trouxe para cá, para a nossa área, aqui em Belém, no caso em Coraci? Pois é, a polícia na mata, lá no Paracuri 1, encontrou uma espécie de acampamento, não só esse fuzil, como covente a prova de bala, os apetrechos para embalar drogas, ninguém foi preso, mas tudo indica, era um acampamento do crime organizado, um acampamento de facção criminosa, ali instalado, e quem sabe seria o ponto de partida para assaltos ou delitos mais graves na região de Coraci? Ainda bem que descobriram. Patrulha da cidade, Marajoara!